Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês um trabalho de crochê bem antigo que eu fiz dessa vez é um pano de prato que eu fiz os bicos de crochê o modelo do bico é um diferente do outro, vocês vão gostar então fica até o final do vídeo pra vocês não perder nada esse primeiro que eu vou mostrar tem 5 careiras o bico olha que bico mais lindo, tem mais de 10 anos que eu fiz ele como eu falei, esse bico aqui vai 5 careiras a linha que eu usei pra fazer esse bico foi a linha Cleia essa linha fina é muito boa pra você fazer esse trabalho delicado o modelo desse bico é bem facinho de fazer, não é difícil não você que é iniciante, é muito bom pra você fazer desse bico dessas 5 careiras que vai no bico, as 3 primeiras é sempre é muito facinho de fazer, o processo é tudo igual e vai modificar nessas duas últimas aqui essas duas últimas careiras aqui é pro bico ficar redondinho elas que vai modificar um pouquinho, vai ser a diferença desses primeiros aqui essas duas careiras de bico aqui, em menos de duas horas eu faço rapidinho, pano de prato, já comprei ele pronto, só fiz o bico olha que trabalhado mais bonito, quando você vê o trabalho de longe você pensa que é pintura, não é, é costurado isso aqui dá trabalho de fazer, mas olha como fica bonito esse próximo bico, vocês vão pensar que tem mais que uma careira mas não é não, ele só tem uma careira só olha que modelinho de bico mais bonito eu também fiz esse bico com a linha Cleia o modelo dele forma tipo um lequinho esse aqui eu fiz na cor vermelha o modelo desse bico, como eu falei, é careira única você olhando assim, parece que tem mais que uma careira, né? mas não é não pra você que é iniciante, a primeira vez que você vai fazer esse bico você pode achar ele meio complicado apesar que ele tem só uma careira, mas o processo dele é diferente é um pouquinho de trabalho pra fazer, mas fica lindo, ó todos esses bicos que eu tô mostrando, é um trabalho bem antigo tem uns 10 anos eles estão bem conservados, porque eu nunca usei ele eu tenho muita coisa antiga guardada lá no meu guarda-roupa, lá no meu quarto eu acabei achando esses panos de prato lá olha o trabalhado desse aqui, que coisa mais linda, ó ele também é costurado no tecido é um trabalho que fica bem bonito esse próximo trabalho que eu vou mostrar eu fiz tanto crochê, como pintura também eu creio que esse trabalho que eu fiz aqui, tem uns 15 anos até 15 anos atrás eu ainda trabalhava com pintura hoje em dia, eu recebo muita encomenda de crochê aí eu fico meio acolhida, não dá pra mim fazer essas pinturas aqui mas olha como fica lindo esse trabalho modelinho desse bico, ele forma três careiras é um modelo bem simplesinho, legal pra você que é iniciante você que tá aprendendo a fazer crochê, um bico desse, você tira de letra eu também fiz ele com a linha creia, mas eu fiz amarelinho pra combinar com a pintura aqui desse outro lado aqui, ele forma uma careira única esse aqui eu fiz diferente, esse aqui é trançadinho da careira única eu fiz ele sempre esse próximo que eu vou mostrar, ele tem cinco careiras é um bico bem trabalhado, olha que coisa mais linda de bico eu também fiz ele com a linha cleia as duas partes de bico eu fiz igualzinho apesar que ele tem cinco careiras, mas o modelo dele é facinho de fazer ele forma aqui quatro careiras simples a última que é um pouco trabalhada você que é iniciante, você consegue fazer ele tranquilo você olhando, você pensa que vai gastar bastante linha, mas não é não o modelo dele é bem simples, gasta pouquinha linha o trabalho aqui no pano de prata é costuradinho também esse tipo de trabalho eu nunca fiz, mas deve dar muita mão de obra esse último bico também tem cinco careiras só que o modelo dele é mais trabalhado olha que modelo de bico mais chique é um bico que é um pouquinho mais complicado de fazer ele aqui na última careira ele forma tudo pontinho de pipoca é um ponto que dá um pouquinho mais de trabalho de fazer, mas fica bonitinho o bico você tem que contar tudo certinho qualquer erinho aqui ele fica feio ele tem bastante correntinha se você pôr correntinha a mais vai dar problema a linha que eu usei aqui é a linha creia na cor vermelha olha que trabalho coisa mais linda é uma berinjela aqui no meio esse aqui também é costurado, olha como é bem feitinho e aí pessoal, o que vocês acharam do trabalho meu de crochê nos panos de prato? como eu falei para vocês, o modelo de bico é um diferente do outro se vocês gostou, não esquece de compartilhar com o pessoal veja seu gostei, inscreve no meu canal até o próximo vídeo, tchau!